Um Shura Sapuri Tudo 3, será que ele vinga? Será que ele vai te deixar muito na mão? Então fazendo um pouquinho dessa ciência, dessa luta temática, eu estou aqui na minha conta secundária, já que na minha conta principal eu estou sempre aguardando as 40 do próximo dia até chegar terça-feira. Eu deixei aqui um Shura Sapuri Tudo 3, aqui eu sou rank muito mais baixo, né? Então a galera que é rank baixo também vai se identificar nessa gameplay também, beleza? Esse aqui são os status da minha galera, os cosmos, não tem o cosmos de perfuração, então não são o indicado. A meta aqui é vocês avaliarem aí a taxa de probabilidade que ele vai acertar e tal, o dano obviamente vai ser bem lixo porque eu não tenho um pavilhão aqui na conta do pavilhão, né? Eu até comecei a ativar algumas armaduras para melhorar, mas vocês fiquem focados mais na ativação do duplo turno aqui, do segundo ataque aqui e por aí vai. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksang, Seiya Awakening. Aqui eu não tenho quase nenhum CR, mas eu tenho pelo menos o do Milo, né? Então o Milo aqui tá com CR de cristal de fogo, com essa build, temos aí a explanação Tudo 3, porque essa aqui é uma conta por 3, galera. Do cão aqui, ó, 1, 3, 3, 4, é. A gente vai deixar um 4, né? Com o Debo aqui, ó, Tudo 3 também. E temos a Juni, que é a nossa Full Upskill, né? 5, 1, 5. Então vamos lá nos nossos duelos galácticos e vamos ver como que vai sair essa ciência de hoje. É, eu devo enfrentar alguns bots aqui, então vamos esquipar os bots. Então vamos... Cara, ganhamos, hein? Perfect. É assim que dizia o narrador do City Fighters. Viu, aí hora é mita. Já somos prata, hein? Só de bot. Ó, beleza, vamos enfrentar um carinha aqui. Tá com 6 estrelas, tem uma marinha. Eles têm uma marinha, mas ele é level 63, eu sou o quê? 61 aqui. Então vamos pra primeira gameplay, espero que não esteja fazendo as diárias dele existindo, né? É, ele tá no automático. Vamos usar o Milo aqui, vamos ver a probabilidade aqui, ó, ativando, ó. Pulou, bacana. Ah, beleza, ele saiu do automático. Ó, o Milo aqui a gente acaba o canon dele. Ó, vamos ver se eu vou conseguir dar um ataque aqui, ó. Sangramento. Ó, então aqui, ó, a gente vê que na roda da 1, somente o Doku que teve dupla ação aqui, triste, é triste. Mas vamos ver aí na roda da 2, ver se melhora, né? O cara já tem CR do Shura, hein? Ah, sério que o Seiya caiu na hora certinha, velho? O jogado foi muito boa. É, sem a Júnior aqui o negócio vai ficar complicado pra mim. Ó, vamos tentar então aqui, ó, de novo, ativar o duplo turno. Ativou, beleza, vamos ativar o Mu aqui. Vamos proteger o nosso amigo aqui e ativar o nosso revive, né? Agora a gente vai dar aquela aplicação de sangramento cabulosa. Nossa, é mesmo, hein? Ele tá de Jacinto. Aí é Paya, só que ela tá bloqueada aqui por causa do... Do... Como é que fala? Do Aldeba. Mas tem outro detalhe aqui também. O que que acontece? É, na próxima vez ele sai, né? Vamos aqui na Pandora. Ó, ele tá dando uma assistência só, né? Qual o limite de assistência dele? Apenas uma vez. Nossa, que lixo. Eu achei que era duas, velho. Nossa, é assim. Eu achei meio bosta. Ficando ainda mais torto. Ficando ainda mais torto. Mas a gente vai finalizar aqui. A moça. Vamos ver se a gente finaliza. Como vocês puderam ver, ele não deu seu segundo ataque, né? Porque não ativou a assistência. Ele deu esse ataque que era previsto que seria tosco, né? Vamos ver se o Mila agora vai imitar ou não. Ó, aqui eu vou dar Atena exclamation. Vamos focar aqui na Pandora. Vamos dar o... Não dá um ataque de sangramento não, velho. Por causa da Pandora. Será que ele tá... Ah, na Pandora tá sem aura ali, né? Não, tem aura ainda. Mas beleza. Vamos dar um buff aqui no Milo. Ó, o Milo vai... Buff nível 3, hein? O Milo vai arrebentar. Vocês vão ver. É, mas se puder, para de atacar, né? Caralho. Nossa, faleceu, galera. Faleceu. Ó, a primeira luta do Shura foi bem horrorosa, né? Porque ele... Nossa, que caro ruim. Vamos agora para a próxima luta. Ó, tancou, velho. Ó, então vamos enfrentar um inimigo aqui, level 66. Ele é do ouro. Pô, eu sou prata, cara. Eu, hein? Que isso, hein, GT? E aproveita esse momento, né? Para deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, né? Essa coisa estranha de jogar com o Shura. Tudo 3. É... A gameplay, eu não gostei. Para começar, a skill... Não sabia, velho. Tinha até esquecido que a skill passiva dele, a 4, ele só dava para um personagem. Porque eu coloquei assim, ah, vou colocar para o 4 aqui, aplicando o segramento, que se um errar, ele é dado para o turno, para outro. Inclusive, ele é o último para causa disso. Cara, ele só vai dar para um, velho. Que coisa horrorosa, isso, velho. E o segundo ataque dele, como vocês puderam ver, ele não dá aquele pulo com a Excalibur. Pô, mano, cara, já tem CR do Orfeu, velho. Que loucura. Porra, pelo amor de... Não, nada a ver isso. Então, eu não vou dar dado para o turno, para esse carinha aqui, não. Então, deixa eu ver isso. Aqui dá para acertar o Afrodite, né? Ah, deixa eu pensar. Ah, é difícil, né? Mas eu vou tentar... Vou tentar aqui só para vocês verem aí, ó. Não dá, não dá. Não consegue, não consegue. Vamos ver agora, ó. Ganhei meu duplo turno, então vou ativar as duas armas aqui, beleza. Ativei minhas duas armas com o Doku. É, para mim, ele não está no automático, beleza. Cara, não está fácil nem para o nível prata, hein, galera. Não está fácil nem para o nível prata. Vamos ver aqui. Vamos bloquear... Atacar aqui, só caga sangramento nesse chum aqui, velho. Pô, mas errou sangramento, hein, Milo. Deve ser... Arrombado. Ó, vamos ver aqui... Eu consigo já dar um alto dano desse... Um alto dano não vai dar, né? Mas pelo menos ele dá o ataque final. Agora ele já deu o ataque final dele. A gente vai ser eliminado, no caso aqui, pelo Orfeu. Né? E é isso, que não dá para jogar nem no prata dá para jogar, galera. Fala sério. Então, o Shura Tudo3, por isso que vários youtubers, influencers e até mesmo vocês, né, comentam que Shura tem que estar com muita skill, senão ele não faz nada, cara. Olha só que coisa horrorosa. Não pelo quesito dano, tá? Mas pelo quesito duplo turno e tal, ele não consegue fazer muita coisa. É muito horroroso, velho. É assim, é lamentável o Shura Tudo3. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Ah, não, velho. O cara piorou, bem de Orfeu de novo. Não existe Orfeu, não, cara. Para de jogar com Orfeu, cara. Pô, cara, de novo! Ah, pelo menos Orfeu dele não causou tanto dano assim, né, eu acho. Cara, tu fala que nem nível prata dá para jogar hoje em dia. Cara, tu é de Araia Chica ainda. Que loucura, hein. Ah, e aí se você está com dó de gastar livros, Não jogue com o seu Shura. Essa aí é a recomendação para a vida. Inclusive aqui, ó, já a gente vai tentar dar uma explanation aqui, ó. No Arai, com o Arai vai ficar ganhando vários turnos aí, né. A gente vai dar até um buff aqui nele, ó. Eu não sei nem se eu vou ficar vivo até a próxima rodada, mas... Tá aí. Ó, vamos ver, né, se o Tainate vai me limpar. Ah, você não tem passivo no nível 5 não, né, galera? Nossa Senhora. Aí, ó. Fala sério. Já vou falecer já. Espero que o cara já tenha um despertador de armadura aqui, ó. Nossa Senhora. O cara está com a despertador de armadura de todo mundo, cara. Olha só aí. A galera fica menosprezando aí, ó. Nossa, na cara. Fica menosprezando aí a galera que joga no ouro, no platino. Tem muito tempo que eu não jogo no platino. Misericórdia. Eu dei o meu duplo turno aqui, né, pro Mila. E ele aplicou com só uma única opção de ação. E... Misericórdia. Vé, essas lutas aqui foram tentas. Só quero ver a Atena Exclamation, vai, caso algum dano. Só quero ver a Atena Exclamation, galera. Só quero ver a Atena Exclamation. Será que eu vou ficar viva até lá? Não vou nem ativar a Juni. A Juni já vai falecer. Beleza, tem o Kiki. E aí, Atena Exclamation. Caralho, moleque. Que isso? Ah, lá, começou. Tanatos. É isso que dá no Teban. É isso que dá no Teban, galera. É isso aí que dá pra jogar com o Shura. Tudo 3. Cara, não confie no Shura. Não seja, 1-5-1-5 ou 5-5-1-5. É a minha recomendação. Beleza? Então, se você ainda não viu o vídeo de vocações do Shura, vou deixar indicado nos carros. E se você quiser, e fica aguardando aí, tá aqui. Terça-feira, vai ter a build dele. Tudo 1. Fazendo umas brincadeirinhas com ele. E mostrando a versão final com o Shura. Que, pelo menos, na minha outra conta, né? Pelo menos, vai dar pra jogar pra galera com os statuses melhor. Então, é isso. Vou fechar o vídeo por aqui. Pra mais vídeo, vai ter os indicados nos carros. Esse aí na tela. Valeu e fui!